Olá pessoal da bicicleta motorizada, hoje estamos aqui com o amigo Paulo, filho do Paulo, do pessoal do Plasma lá da Tomil e estamos com essa bike aqui que ele comprou. O que a gente vai fazer na bicicleta dele para corrigir? A gente vai arrancar essa coroa, vai arrancar o cubo e vai botar um cubo de freio a disco e vamos refurar toda a coroa para ficar no cubo evitando que foche os raios e a coroa, garanta que a coroa fica alinhada. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar um suportezinho aqui para o cano, para o cano não vibrar. Vamos substituir esse freio também de plástico, vamos botar um freio de alumínio para turbinar essa bicicleta dele aí. É isso aí. E os próximos vídeos vamos ficar com essa aqui, essa motorizada. É isso aí, valeu?